Assinada nesta segunda-feira, 13 de junho de 2022, a ordem de serviço para a construção da rodovia asfaltada Granja Sambaíba Timonha, Adrianópolis. Um sonho que irá se tornar realidade, marcando uma nova era no desenvolvimento de Granja e de toda uma região. Deputado Roberto Monteiro, como o senhor se sente em poder contribuir com a chegada deste benefício ao povo de Granja? E o que mais vem por aí para essa região? Eu me sinto muito honrado, com muito orgulho de representar hoje este município de Granja, lá no Congresso Nacional. Hoje sendo aqui contemplado com a obra que dá um impacto na economia local, no turismo. Essa região de Sambaíba, Timonha, Adrianópolis, é uma região que realmente tem um sonho, tem um potencial grande na agricultura, na pecuária. Ligando também o estado de Ceará com o Piauí. Então, a gente, Granja hoje está de parabéns. Eu acho que o deputado Romeu se sente muito honrado trazer a governadora hoje aqui, a governadora Isolda. Agradecer ao governador Camilo Santana por ser uma pessoa também sensível a essa causa, que contribuiu com esse projeto. Então, é uma obra que dá um impacto na economia muito grande local, principalmente aqui na região de Granja. Os granjenses hoje estão de parabéns. A gente fica feliz, junto com a prefeita Juliano, com ser contemplada com um projeto rico, importante, principalmente com estrada de asfalto. Estrada de asfalto, além de melhorar a economia, valoriza também aquela situação daqueles locais que são contemplados. O metro quadrado hoje, a contemplação dessas estradas, liga também a questão de fortalecer aqueles bens materiais que tem junto com aquela questão agrícola. A gente também, junto com o deputado federal Roberto Monteiro, meu mandado, que representa essa cidade, estou colocando também uma emenda para fazer a estrada que liga, são 12 quilômetros, de Adrianopes a Ubatuba. Então, assim, toda essa região vai ser contemplada com asfalto. Então, eu não tenho dúvida que a economia local, o turismo, o fortalecimento dessa ligação com o estado de Ceará, o Piaí, fortalece muito essa região ali de Adrianopes, Timonha, Sambaíba e Ubatuba. Então, fico feliz de contemplar, de vivenciar também esse momento, de testemunhar esse momento tão importante aqui para todos os granjenses. Prefeita, seu mandato tem sido de grandes momentos, marcado por importantes obras já entregues e grandes avanços para o município. E agora, com a chegada dessa importante rodovia, o que dizer ao povo sobre essa data tão importante, essa obra importante? Como eu já disse, esse sonho é um sonho de 100 anos do povo granjense. Há 100 anos nós sonhamos, nós pleiteamos essa tão sonhada estrada. E hoje é um dia de muita felicidade, é um dia que vai ser marcado historicamente como a realização desse sonho. Porque, como eu falei, vai facilitar o escoamento da economia, vai gerar mais empregos, vai melhorar o turismo no nosso município, que é o que a gente tanto sonha. Então, é um dia de muita importância para todos nós. Durante um século, banhou-se essa estrada em construção, dando mais acesso ao povo que vive lá no sertão. Nova página em nossa história, deixando grande e orgulhoso. Nossa eterna gratidão. Parabéns, governadora, prefeita e deputados. Parabéns a todo o povo que são beneficiados. Nossa eterna gratidão. Damos de coração. O nosso, muito obrigado. Essa ordem de serviço trará uma realidade para um sonho de décadas. de todos esses distritos, que brevemente terão um novo motivo para crescerem ainda mais. Com certeza. Começando aqui pela rodovia, eu que já fui, inclusive, a Adrianópolis, na época da inauguração de um centro de educação infantil, tem a previsão da escola lá, quer dizer, é um distrito importante e que agrega outros, tanto pelo caminho e que distante, distante da sede. Então, muito importante quando se faz essa ligação que favorece os deslocamentos necessários da população. Há um tempo em que tem uma força também na promoção de uma rota turística, porque é uma força econômica nossa aqui do Ceará. Uma região como essa, maravilhosa, que tem um potencial incrível e que precisa de estrutura para desenvolvê-lo. Ter sonhos grandes, sonhar lá na frente e, ao mesmo tempo, ter pavimentar as vias necessárias para a construção desses sonhos. Então, isso se dá também pela política, pelo compromisso, pela responsabilidade, pelas forças que se agregam para fazer com que as coisas aconteçam. Minha mensagem é nesse sentido. Trabalho e responsabilidade. Trabalhar para melhorar a vida das pessoas. É mais uma grande obra que chega na cidade de Granja, com esforço do seu trabalho parlamentar. O que falar, deputado Romeu Aldegueri? Gratidão. Primeiro, agradecer ao meu querido amigo, ex-governador Camilo Santana, por confiar no nosso trabalho, no nosso mandato parlamentar e acreditar nessa obra. Agradecer a minha amiga, governador Isolda Sela, por estarmos aqui hoje, assinando essa ordem de serviço, concretizando um sonho de mais de um século de espera de mais de 50 mil granjenses. Acreditar que a gente faz política com P maiúsculo, que a gente trabalha todo dia com muita humildade, confiança, perseverança, com muito amor, na busca de melhorar a vida em granja e em toda a região, porque essa obra perpassa os limites de granja. Ela influenciará diretamente no município de Chaval, Barroquinha, Camusim, Viçosa e adjacências. São 40 quilômetros de asfalto, quase 40 milhões de reais de obra, beneficiando diretamente a mais de 25 mil pessoas. E futuramente, depois, estaremos também, junto com o deputado Roberto Monteiro, conseguindo recursos e levando o asfalto até o Batuba. Vamos ligar a granja asfalticamente até o estado do Piauí. Estamos também recebendo duas areninhas hoje, Sambaí e Bitimonha. Já começamos uma obra de uma areninha em Parazinho e futuramente uma em Adrianópolis. E a prefeita Juliana, com recursos próprios também, já está autorizando a licitação para construirmos futuramente uma areninha no Iboaçu, uma na Santa Terezinha, uma na Ubatuba, uma no Estreito dos Martins, uma no Paulo da Pessoa e uma no Privar, levando esporte, que é a inclusão, a todos os cantos e recantos de nosso município. Um grande abraço, vamos trabalhar, a gente responde assim, trabalhando e cuidando da nossa gente. Assinatura da Ordem de Serviço para a Construção da Rodovia Asfaltada, Granja, Sambaíba, Timonha, Adrianópolis. É mais uma obra e um grande avanço para o desenvolvimento do município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto